Hoje na CadreTV, Menina Invisível na Festa do Pijama das Meninas, às 11h10. Passei um dia todo mentindo, às 11h20. Passagem secreta dentro da privada no Minecraft, e às 11h40, me transformei em um bebê pra trollar o meu amigo, não perca! E daqui 10 segundos já vai começar, Menina Invisível na Festa do Pijama das Meninas. Os bonecos cadres lançaram na vida real! E agora você também pode ter um! Clique no primeiro link da descrição e compre já o seu! Eu dei esse comando que me deixa invisível, que agora eu vou espionar a Festa do Pijama das Meninas. E além de descobrir de quem cada uma delas gosta, eu vou fazer várias trollagens. E a primeira menina que eu vou descobrir de quem gosta é a Bela. Pra isso eu vou pegar o meu celular e vou mandar uma mensagem me declarando pra ela, pra ver se ela gosta de mim também ou não. Que estranho, o Cadres mandou uma mensagem falando que gosta de mim. Hum, o seu namoradinho. Para com isso, eu não gosto dele. Pera, como assim a Bela não gosta de mim? De quem será que ela ia falar que ela gosta? Ai, desculpa. Mas, peraí. Se você não gosta dele, de quem você gosta? Eu só conto se você contar primeiro. Eu, eu não gosto de ninguém. Eu sei que você tá apaixonada por um dos amigos do Cadres. Ah, eu gosto do... Do Naru! Calma, a Raíssa gosta do Naru. Como é que ela gosta de um careca que solta pum? Você só pode estar brincando, Raíssa. Não, eu não tô. Eu acho ele bonito. Ainda mais aquela carequinha fofa dele. Mas agora é a sua vez. Pode ir falando de quem você gosta. Tudo bem, eu gosto do... Oi, meninas. Eu voltei do banheiro. O que eu perdi? Eu e a Bela estávamos falando de quem a gente gosta. Eu falei que eu gosto do Naru. Nossa, mas que babado forte. E a Bela tava quase falando de quem ela gosta. É, eu também quero falar de quem eu gosto. Mas eu só vou fazer isso quando chegarmos quase no final das brincadeiras que eu preparei. Quer saber? Eu também só vou fazer isso. Só que eu só falo depois de você. Então vamos começar a brincar. Elas mal podem esperar pra ver as trolagens que eu vou fazer pra acabar com todas essas brincadeiras delas. E assim eu vou finalmente descobrir de quem a Bela gosta. A primeira brincadeira da nossa festa do pijama é a de colocar calda no burrinho. Quem começa? Espera, isso não é brincadeira de festa do pijama. É verdade. E também só os meninos brincam disso. Isso é sim, brincadeira da festa do pijama. Vocês que não sabem disso. E nós meninas também podemos brincar. Vocês vão ver, é bem divertido. A Ana tá certa, isso vai ser divertido. Partiu a aventura. Tudo bem, então eu quero começar. Vamos pra aventura. Toma essa calda aqui. Agora eu vou colocar uma venda nos seus olhos e pronto. Pra acabar com essa primeira brincadeira das meninas, eu vou roubar e jogar fora essa calda. Deixa eu tentar pegar aqui com calma. Como eu tô indo, meninas? Tá indo bem, pode continuar assim. Então obrigada. Eu achei que eu tava muito rápida. Ai, eu não acredito nisso. Ela se mexeu bem na hora que eu ia pegar. Tá, mas vamos lá. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu preciso dessa calda. Ué, por que ela parou de andar? Eu acho que eu cheguei em frente do burrinho. Ai, ela me bateu. Ih, espera aí. Cadê a calda? Onde é que ela colocou ela? Pau, Raíssa. Parece que você conseguiu. Essa não. Ela colocou a calda em mim. Alguém tira isso de mim. Puxa vida. Essa brincadeira é divertida mesmo. Ué, onde é que você colocou a calda, Raíssa? É verdade. Não está no burrinho. Agora nem eu, nem a Ana. Vamos poder brincar. Mas eu achei que eu tinha colocado em alguma coisa. Eu juro. Ah, tudo bem. Vamos lá pra sua brincadeira? Ai, pelo menos eu consegui acabar com a brincadeira delas. Se eu continuar assim, eu já vou conseguir descobrir de quem a Ana gosta e também de quem a Bela gosta. A nossa segunda brincadeira é a de culinária. Todas nós vamos cozinhar e comer a comida favorita uma das outras. Eu quero que a Raíssa cozinhe cupcakes de morango. Eles com certeza são a minha comida favorita. E eu quero que a Bela cozinhe uma grande torta pra mim. Eu sou apaixonada por torta. Pode deixar que eu mesma faço a minha salada, que diferente da comida de vocês, é totalmente saudável. Então vamos começar com isso logo, porque eu tô com fome. Pra acabar com essa segunda brincadeira da festa do pijama das meninas, eu vou começar aumentando a temperatura do fogão. Agora eu vou pegar esse açúcar aqui e vou trocar ele por esse sal. E por fim, eu vou colocar o açúcar bem aqui junto com esses outros ingredientes da Ana. Agora todas as comidas das meninas vão ficar erradas e essa brincadeira vai acabar. Pra preparar os cupcakes de morango da Bela, eu só vou precisar colocar esse trigo aqui junto com esses ovos e também esses morangos. E pronto! Eu já tenho a massa dos cupcakes da Bela. Deixa eu colocar eles aqui no fogão e foi! Agora é só esperar eles ficarem prontos. Parece que a Issa tá terminando de fazer os meus cupcakes de morango. Ainda bem que não é nada difícil fazer a torta que ela pediu. Eu só não posso esquecer de pegar todos os ingredientes pra poder começar. Vamos lá, eu vou usar minha receita especial pra fazer essa torta da Ana. Terminei! Eu tenho certeza que ela vai amar. As meninas não podem saber de maneira alguma que eu nunca cozinhei antes, mas não deve ser tão difícil. Eu vou colocar essas coisas verdes aqui e essas outras coisas brancas aqui também. Deu certo! Eu consegui! Quer dizer, nossa, como é fácil fazer uma salada. Agora vamos ver se as meninas já terminaram de cozinhar. Essa não! O que tá acontecendo? Por que tá saindo tanta fumaça do fogão, Raíssa? Eu não sei! Ah não, a minha cozinha tá pegando fogo! Mas eu não tô vendo nenhum fogo. Ai, tem fogozinho! Agora eu vi! E agora o que a gente faz? Olha só! Depois que eu aumentei a temperatura do fogão, a cozinha toda começou a pegar fogo. Eu não sei! Vamos chamar algum menino! Não precisa disso! Eu mesma resolvo isso! Bom, Ana, você encontrou um extintor! Nossa, a gente tá salvo! Ufa! Parece que todo fogo apagou. Essa foi por pouco. Tal se a gente só comer as nossas comidas e esquecer de tudo isso? Eu acho uma boa ideia! Aqui estão seus cupcakes de morango, Bela. Eles passaram um pouco do ponto, mas ainda dá pra comer. Não se preocupe, aqui tá sua torta. Eu usei uma receita especial pra fazer ela. E eu vou ficar com a minha salada mesmo. Chegou a hora, elas vão comer as comidas que eu estraguei. Deixa eu experimentar essa torta da Bela. O que é isso? Ela é boa, não é? É horrível! Por que você colocou tanto sal? Mas eu não coloquei sal. Colocou sim! Quer saber, Raíssa? Só deixa eu comer meu cupcake de morango em paz. Ai, que gosto de queimado. Isso aqui é um cupcake de carvão. Por que você jogou ele no chão? Eu fiz ele com amor pra você. Ai, ai. Como é bom ser uma pessoa saudável. Ah, minha salada está muito doce. O que eu fiz de errado? Ah, não. O fogo voltou. Vamos, vamos sair daqui. E ir pra próxima brincadeira logo, meninas. Essas meninas nunca mais vão querer cozinhar alguma coisa de novo. A próxima brincadeira da nossa festa do pijama é a caça ao tesouro. Eu escondi em algum lugar da minha casa um baú com um grande tesouro. Puxa vida, deve ser moedas de ouro. Não, é bem melhor que isso. Eu já sei, é o Naru. O quê? É claro que não. O tesouro é nada mais e nada menos que um livro contando de quem eu gosto. Nossa, eu não acredito. Você está falando sério? Sim, mas se vocês não encontrarem o livro em 5 minutos, eu vou trancar o baú usando esse controle. Então, podem começar a procurar. Puxa vida, a Ana escondeu um baú com um livro dizendo quem ela gosta. Eu não posso perder tempo, eu preciso encontrar esse baú agora mesmo. Eu estou muito animada para descobrir de quem a Ana gosta. Eu também. A gente precisa encontrar esse baú do tesouro logo. Onde será que ela escondeu ele? Eu não sei. Será que é aquele baú ali? Parece que não. Não tem nada dentro dele. Vamos voltar e procurar então. Ainda bem que eu não perdi o meu tempo e ainda abri ali. Mas agora, onde será que a Ana escondeu esse baú? Deixa eu pensar. Já sei. Ela com certeza deve ter escondido em algum lugar do quarto dela. Vamos lá. Eu só preciso encontrar um baú em algum lugar desse quarto. Olha só, tem um baú bem ali. Eu acho uma boa ideia a gente ir procurar na cozinha. Provavelmente a Ana escondeu o baú do tesouro lá. É verdade. Ele deve ter escondido lá mesmo. Espera, o que foi isso? A porta do quarto da Ana abriu sozinha. Será que foi um fantasma? O quê? Claro que não. Deve ser algum sistema ou algo do tipo da casa dela. É, você tá certa. Mas mesmo assim eu ainda quero procurar na cozinha. Vamos nos separar. Eu procuro no quarto dela e você na cozinha. Tchau. Tchau. Eu tô sentindo que esse baú do tesouro está escondido aqui em algum lugar. Eu só tenho que procurar muito bem. Encontrei. Eu sabia que ele ia estar aqui dentro. Calma aí. O baú abriu sozinho? Ai, o livro não tava aqui. E essa não? Será que ela me viu abrindo o baú? Eu não posso ter imaginado coisas. Eu tenho certeza que eu vi esse baú abrindo sozinho. E agora? O que eu faço? Bela, eu acho que encontrei o baú. Vem rápido. Puxa vida, eu tinha me esquecido disso. Já tô indo. Ufa, só foi por pouco. Mas espera. A Raíssa disse que encontrou o baú. Eu preciso pegar o livro antes dela. Olha só, Bela. O baú do tesouro tá bem ali. Atrás dessa ponte de água. Nossa, ainda bem que você conseguiu encontrar ele. O nosso tempo tá quase acabando. Então eu já acho melhor você ir abrir ele logo. Eu não vou entrar nessa água de maneira alguma. Vai você. Mas fui eu que encontrei o baú. Só que isso não muda nada. Puxa vida, o baú tá bem ali. Espera, as meninas ainda não abriram ele. Eu ainda posso pegar o livro primeiro que elas. Vamos lá, eu preciso ser rápido. O tempo tá acabando. Deixa eu abrir o baú do tesouro. Agora pegar o livro e sair daqui. Ai, consegui. Eu peguei o livro que fala de quem a Ana gosta. E a Ana gosta do... Do foguinho? Como que ela gosta do foguinho? Eu não tô entendendo nada. O tempo acabou. Vocês conseguiram pegar o livro? Essa não. A gente ficou brigando e nem pegou ele. Agora a gente nunca vai saber de quem a Ana gosta. Ufa, ainda bem. Vocês iriam ficar rindo de mim para sempre. Ah, Bela. Eu sei que você ia contar de quem gosta agora. Mas deixa pra contar depois da última brincadeira. Ela é a mais legal de todas. Tudo bem, vamos começar com ela então. Eu não acredito. Eu só preciso acabar com essa brincadeira para finalmente descobrir de quem que a Bela realmente gosta. Essa brincadeira de agora é a da história de terror. Eu vou contar uma grande história de terror e vocês duas não podem fazer xixi na roupa de tanto medo. E você acha mesmo que a gente vai ter medo de historinha de terror? Mas e se eu falar pra você que é uma história de verdade que aconteceu na minha casa? Você tá brincando, né? Não estou não. Agora se preparem que eu vou contar a história do fantasma feio. Calma aí. Isso me deu uma ótima ideia. Eu vou usar essa fantasia de fantasma para dar um grande susto nelas. E depois disso a brincadeira vai acabar e eu vou descobrir de quem que a Bela gosta. Muito tempo atrás, um homem com capuz fetorento viveu por anos nessa casa. Não, o que é aquilo ali atrás? O que você tá falando, Bela? Não tem nada ali. A minha historinha já está deixando vocês com medo? É claro que não. Essa história não assusta ninguém. Como eu estava falando, aquele homem também era muito feio. Seu rosto assustava até os cegos. Não é possível. Eu só posso estar vendo coisas. Ana, me fala como era o capuz desse homem só pra eu saber. Isso eu não sei direito. Mas se eu não me engano era... Verde? Ou outra cor? Eu acho que era verde mesmo. Eu tenho quase certeza. Por que você perguntou isso? Porque o fantasma feio tá bem ali atrás. Ah, não me machuca. Não tem nenhum fantasma aqui atrás, Bela. Para com essas brincadeiras. Não tem graça. Mas é sério, eu vi ele. Ninguém tá acreditando na Bela. Eu acho que chegou o momento de fazer elas acreditarem. Não é possível. Eu só posso estar ficando biruta. Ah, eu sou o fantasma feio. E vim pegar vocês. Ah, eu falei que ele existia. Ai, a Bela tava certa. Socorro, socorro. O fantasma feio quer me pegar. Vamos nos esconder bem ali. Vamos logo antes que ele nos alcance. Eu sou muito nova pra perder uma vida por um fantasma feio. Pronto. Eu acho que aquele não nos viu. Essa não. Eu acho que eu fiz xixi na roupa. Eu também acho que fiz xixi na minha. Ei, para de chorar. Assim o fantasma feio vai encontrar a gente. Porra, eu acabei com essa brincadeira das meninas. Agora é só descobrir de uma vez por todas de quem que a Bela gosta. Deixa eu ver se ele tá vindo. Ai, parece que não. Pode se levantar. Ele foi embora. Talvez ele só queria dar um susto e ir embora. Chega dessas histórias de terror. Vamos dormir. Por favor. É sério que vocês estavam realmente com medo? Ah, eu estava fingindo esse tempo todo. Mas, Ana, era um fantasma de verdade. Eu sei disso. Mas fantasmas não dão medo. Ainda mais o fantasma feio. Ah, o fantasma feio voltou. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Ah, não. Eu fingi xixi de novo. Não adianta fugir de mim. Vocês não têm saída. Eu acho que já era, Bela. Você poderia dizer de quem você gosta? Eu quero muito saber. É verdade. Eu também quero saber. Tá, eu vou falar a verdade. Eu gosto muito mesmo do... Do... Do Cadris. Essa não. Cadris! O que você está fazendo aqui? E cadê o fantasma feio? Ai, meninas. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Espera aí. Nem vem me falar que você era o fantasma feio esse tempo todo. Então, era eu. Mas eu posso explicar. Ah, eu vou pegar você. Ai, calma. Calma, Ana. Não precisa fazer isso. Me solta. Eu vou pegar ele. Você teve sorte que ela me segurou. Já pode ir começando a se explicar, Cadris. Senão vai ser eu que vou acabar com você. A verdade é que eu estava invisível na festa do pijama de vocês, querendo descobrir de quem cada uma gosta. Em específico, a Bela. Eu não acredito nisso. Então, era você que estava estragando todas as nossas brincadeiras. Sim, depois que eu ouvi a Bela dizendo que não gosta de mim, eu quis atrapalhar as brincadeiras. Para ela contar logo de quem gosta. Eu falei aquilo porque eu estava com vergonha de admitir isso. Mas a verdade é que eu gosto mesmo de você. Puxa vida, se você soubesse o tanto que eu também gosto de vô... Ele mereceu isso. É verdade. Sim, mereceu mesmo. Agora vamos voltar para a nossa festa do pijama. Cadris, Cadris. Eu tenho aqui comigo um capacete da sorte. Como assim um capacete da sorte? Se você colocar ele, você vai ter tanta sorte que vai ficar rico. É agora que eu ganho muitos diamantes. Haha, eu te enganei. Na verdade, esse é um capacete da mentira. O quê? Agora tudo que te perguntarem, você vai mentir. Qual o seu corpo favorito? É rosa. O quê? Minha cor favorita é verde. Ah, isso é incrível. Eu preciso chamar a Cadris para perguntar uma coisinha. Ah, não. Para a Cadris, não. O que você vai fazer? Eu não vou falar, mas você está lascado. Essa vai ser a maior trollagem do mundo. Eu não vejo a hora de chegar na casa da Cadris. Droga, o Naro está vindo aí. E ele sempre vem me perguntar umas coisas estranhas. O que será que ele quer dessa vez? Ei, Cadris. Ainda bem que eu te encontrei. Eu preciso da sua ajuda. Oi, Naro. O que você precisa? Eu estou devendo cinco diamantes para o garoto dar o óleo de suco. E ele está atrás de mim. Você tem esses diamantes para me emprestar? Sim, eu tenho. Ah, que ótimo, cara. Você pode me emprestar? Eu nunca emprestaria diamantes para o Naro. Ele não paga ninguém. Claro que eu posso. Então... Então o quê? Você vai me emprestar ou não? Vou. Ah, que essa vez, se você não vai me dar, eu vou pegar eu mesmo. Para de me bater, Naro. Me desculpa, mas eu preciso pagar a minha dívida. Depois eu te devolvo. O quê? Não droppou nada? Ele mentiu para mim. E o Cadris não tinha diamante nenhum. Ah, apareceu uma mensagem. Morra mais 14 jeitos diferentes para se liberar da maldição do capacete. Morra para o Naro me ajudar a descobrir o que eu preciso fazer para tirar esse capacete. Agora eu preciso pensar em como eu vou morrer de novo. O que é aquilo se mexendo lá em cima da montanha? Eu vou subir até lá para descobrir. Nossa, essa montanha é enorme. Eu estou ficando até cansado. Será que aquilo lá em cima é algum monstro que vai me ajudar a morrer? Quase lá. Ah, não. Não acredito. Eu subi aqui em cima só por causa de uma casa. Não era um monstro maligo e não mais serviu. Ah, e olha só, uma lojinha. Será que aquele garotinho tem alguma coisa que possa me matar? Ei, bom dia. Você viu algum menino de cabelo azul e blusa laranja por aí? É a lojinha de suco do garotinho. É agora que eu vou me vingar do Naro. Não, não, Vi. Mas você conhece ele? Não faço ideia de quem você está falando. Certo, eu vou procurar ele por aqui. Ah, nada funciona como eu quero. Esse capacete está me irritando. Nossa, mas bem que o Cadres podia namorar com alguém que mora mais perto. Olha só, o Utsu está vindo para cá. Eu vou perguntar para ele se ele pode me ajudar. Procurando alguma coisa, Cadres? Não. Bom, nesse caso então eu vou indo. Tenho coisas importantes para resolver. Ei, Utsu, espera aí. Eu preciso muito da sua ajuda. No que eu posso te ajudar? Em nada. Mas... Você não acabou de pedir minha ajuda? Não. Talvez eu esteja enlouquecendo. Eu juro ter escutado isso. Será que foi outra pessoa? Bom, se você não quer minha ajuda, eu vou indo. Eu só vim buscar os materiais para minha nova invenção. Não, não vai. Mas se você não quer minha ajuda, por que eu deveria ficar? Porque eu preciso da sua ajuda. Cadres, você está bem? Não. Por que não? Aconteceu alguma coisa? Sim. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Cadres, está maluquinho da cabeça. Bom, se você não precisa da minha ajuda, é melhor eu ir indo. Ei, volta aqui. Eu preciso ir para testar minha máquina. Você quer vir comigo? Assim você pode ser minha cobaia. As invenções do Utsu só causam problemas. É óbvio que eu nunca seria cobaia dele. Com certeza. Que ótimo. Vamos indo então. Eu estou há meses trabalhando nessa belezura aqui. É uma máquina de teletransporte. Impressionante, né? Isso não é nem um pouco interessante. Ah, você vai mudar de ideia quando eu provar que ela funciona. E como você vai provar? Você vai testar. O quê? Eu? Sim, você. E já pode ir entrando. Eu não vou entrar nisso. Cadres, você confia em mim? Nem um pouco. Com certeza, Utsu. Então entra aí, vai. O mundo vai finalmente reconhecer o gênero que eu sou em 3, 2, 1 e... Agora! Ah! Bom, não foi como eu imaginava, mas funcionou. Talvez eu tenha errado um pouquinho nos meus cálculos. Eu já sei uma forma de morrer. Todo mundo sabe que a regra principal do Minecraft é não cavar pra baixo. Senão você pode acabar encontrando lava. E é isso mesmo que eu vou fazer. A próxima morte vai ser de um jeito muito louco. Porque eu vou morrer no Nether. O meu amigo Galaxy tem um portal do Nether na casa dele. Mas ele é uma pessoa muito exigente. Então eu vou levar um presente pra ele e deixar eu usar o portal. E eu já sei onde eu vou buscar. Eu ouvi dizer que os villagers do deserto guardam seus tesouros debaixo desse templo. Os tesouros ficam exatamente embaixo dessas marcas do chão. Um diamante! É isso que eu vou levar! Agora, o que é esse? Eu nasci e ainda bem que eu não perdi o diamante. Agora eu vou ir na casa do Galaxy. Quem é? É o Atos. Atos? Você por aqui? Cadres? Cadê o Atos? O Atos foi embora. Mas por quê? Ele ficou com medo. Medo de mim? Sim. Como assim? Eu nunca fiz nada pro Atos. Ele tem medo de roxo. Mas, bom, esquece isso. Vocês precisavam de algo? Não. Eu preciso sim. Essa conversa tá sendo um desastre. Tá, mas então por que você tá aqui? Eu vim jantar com você. Cadres, são duas da tarde. O sol tá estralando. Mas enfim, pode entrar. O almoço ainda não tá pronto, mas eu vou preparar a aula. Eu trouxe um presente pra você. Sério? O que que é? Eu te trouxe uma cela de cavalo. Nossa, é exatamente o que eu tava procurando há muito tempo. Toma. Tá, mas e a cela? Eu não vou te dar a cela. Mas você acabou de me falar que ia me dar uma cela. Eu não disse nada. Mas, bom, deixa quieto. Eu espero que o Atos esteja bem. Eu ainda não acredito que ele tem tanto medo assim de roxo. Ah, já que o capacete não me deixa perguntar se eu vou usar o portal, eu acho que eu vou ter que ir lá sozinho. O portal dele fica no porão. Mas, pera, o que que tem escrito ali na porta? Não entre. O que será que tem atrás dessa porta? Ei, ei, ei. Não sabe ler, não? Não. Como não, Cadres? Para de gracinha. Tá bom, mas o que que tem aí? Aí dentro tem coisas muito perigosas. Nem pense em chegar perto. Mas eu quero ver. Cadres, você não pode. Você não vai tentar entrar lá de novo, né? Não. Pela primeira vez, esse capacete me ajudou em algo. Já que eu não posso entrar naquele quarto agora, eu vou ir até o porão. Mas eu ainda vou voltar pra descobrir o que tem atrás daquela porta. É, Galaxy, eu vou no banheiro. Eu não posso demorar muito, senão o Galaxy vai estranhar. Eu só preciso pegar isso emprestado. E agora lá vou eu. Esse lugar é muito perigoso, então eu não quero demorar. E ainda bem que eu tô com bastante sono. Eu não consegui usar o portal do Galaxy, mas eu não descobri o que que tem atrás daquela porta. Então eu vou voltar mais tarde pra descobrir. Por enquanto eu preciso encontrar alguma outra forma de morrer. Mas olha, o Bento tá vindo aí. E aí, Cadres? Tá fazendo o que por aqui? Tô caçando porcos. Tô caçando porcos? Ah, que legal. Eu tava indo pra minha casa jogar videogame. Quer ir comigo? Não posso ir com ele. Eu preciso me livrar logo desse capacete. Claro que eu vou. Então bora. Ei, Cadres, escutou isso? Não. Cadres, corre! É a minha chance de morrer mais uma vez. O que você tá fazendo? Consegui mais uma morte. Mas eu preciso morrer mais pra tirar esse capacete logo. Antes que o Atos chegue na casa da Cadres. Vamos, Atolino. Corre, corre. Precisamos chegar na casa da Cadres o mais rápido possível. Eu tive uma ideia pra próxima morte. Eu vou pedir pra uma bruxa me envenenar. Quem está aí? É o Utsu. Eu sei que não é o Utsu. Eu posso sentir. Como que ela sabe disso? Ei, você pode abrir a porta pra mim? Eu preciso da sua ajuda. Bem, não posso abrir a porta pra qualquer um. Você terá que me provar que realmente é Tic no Tic. E como que eu faço isso? Me faz alguma coisa que seja interessante. E assim eu vou dizer se vou abrir a porta pra você ou não. Interessante? Onde eu vou encontrar algo interessante pra uma bruxa? Já sei. Um sapo. A bruxa vai achar isso muito interessante. Te peguei. Agora é só levar até a bruxa. Ei, bruxa. Eu trouxe uma coisinha interessante pra você. E então? O que você me trouxe? Um bolo de ervilha. Isso é realmente interessante. Isso não é um bolo de ervilha. Mas é um sapo. Isso já é bem interessante. É, dá pra fazer um sapato maravilhoso. Mas então, o que você tanto quer comigo? Eu quero que você me dê um abraço. Eu quero? Eu tô um pouco carente esses dias. E o que que eu tenho a ver com isso? Bem, eu imaginei que você podia fazer uma poção pra acabar com essa minha carência. Você é bem estranho, mas sim, eu posso te ajudar. Espera só um pouquinho. Um pouco de açúcar, uma tulipa, uma pitada de redstone. Como é que eu vou me matar com uma poção inofensiva dessas? Olha, tem um olho de aranha em cima da bancada dela. Será que se eu conseguir jogar aquele olho dentro do caldeirão, a poção vai ficar venenosa? Ei, eu acho que chegou uma pizza aqui na sua casa. Mas eu não pedi pizza. Você está louco. Não tem pizza nenhuma aqui. E toma a poção, já está pronta. É só beber. Próxima morte, logo eu. Eu enganei a bruxa direitinho. E já que eu tô aqui no pântano, que é cheio de água, dessa vez eu vou morrer afogado. Essa morte foi muito fácil. Mas a próxima vai ser difícil. Porque eu vou subir no topo da montanha congelada e morrer de tanto frio. Não, Naru, eu já falei. Vai, Eld, eu sei que você tem. Dá um judia para o seu melhor amigo. Eu não tenho cinco diamantes para te emprestar. Eu já falei mil vezes. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo? Eu tô tentando explicar para o Naru, esse burro, que eu não tenho diamante. Oi, Cadres. Diz que eu vou pôr mais cedo, tá? Desculpa. Ah, que ótimo. Você, o que você veio fazer aqui hoje, Cadres? Eu tô procurando alguém para pintar a minha casa. Eu pinto ela por cinco diamantes. Eu não quero pintar a minha casa, Naru. Ué, mas você acabou de falar que queria. Ai, eu preciso subir no topo dessa montanha congelada. Lá é muito perigoso. Se você quiser, eu posso usar minha bigorna para fazer uma armadura mais forte, que vai te proteger bastante. Você tem uma bigorna? Tenho sim. Eu posso dar uma olhada? Nossa, isso é bem pesada. E se cair isso na minha cabeça, poderia me matar e me ajudar a tirar o capacete de mim. Eu tive uma ideia, Naru. Eu te dou cinco diamantes se você conseguir quebrar o chão com essa bigorna. Jogando ela lá do alto. Isso é muito fácil. Com toda a minha força, essa bigorna vai chegar até na bedrock. Essa eu quero ver. Lá vai! Agora é só eu entrar embaixo. Eu consegui, mas eu ainda preciso subir essa montanha. Com o gelado que deve ser lá em cima. Eu nem comecei a subir e já tô sentindo frio. Finalmente cheguei. Já vou! Atos, tá fazendo o que aqui? Então eu tava passando por aqui e pensei, será que a Cadre sabe o quanto o Cadres ama ela? Eu sei sim. Ele já disse que me ama bastante. Mas você já perguntou hoje? Na verdade, ainda não. Eu acho que você devia perguntar. Ele deve ter muita coisa pra te contar. Faz um tempo que vocês não se veem. Tem razão, Atos. Eu não tô fazendo nada em casa mesmo. Então vou fazer isso. Então, vamos comigo. Eu tô indo exatamente pra casa do Cadres. Cheguei no topo. Agora eu preciso pular dentro dessa neve fofa. E esperar eu morrer de tanto frio. Já tá na hora do sol se pôr. É nessa hora que o Galaxy sai pra treinar seu combate contra monstros. Então eu acho que é a hora perfeita pra descobrir o que tem atrás daquela porta secreta. Ah, uma carta? Quem será que mandou? Galaxy, eu te mandei essa carta porque eu quero te convidar para um momento muito importante. Eu vou me declarar para Cadres em público na frente da minha casa perto do pôr do sol. Eu espero você lá. Assinado Cadres. Cadres. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Eu tô indo é agora. Carta? Mas eu não mandei carta nenhuma. Ah, isso só pode ser coisa do Atos. Mas depois eu resolvo isso. É a minha chance de entrar naquela porta. Finalmente eu vou matar essa minha curiosidade. O quê? Como que o Galaxy tem isso em casa? Isso é loucura. Eu não vou perder a chance de entrar. Mas antes eu vou dar uma olhada nesses baús. Caramba, isso é incrível. Eu acho melhor eu entrar nesse portal antes que ele volte. Nossa, o portal me trouxe para o The End mesmo. Eu nunca entrei aqui nesse mapa. Ai, ai. Eu tô caindo. Eu tô caindo para o infinito. Bom, isso não foi como eu imaginava. Eu vou entrar lá de novo e vou morrer para o dragão. Eu não vou cometer o mesmo erro dessa vez. Olha só ele ali. Quem você pensa que é para vir aqui no meu mundo e me desafiar desse jeito? Eu sou o melhor jogador de todos. É o que vamos ver. Já tá na hora de eu ir para casa. Eu ainda não consegui tirar esse capacete de mim. E para piorar, tá a maior chuva. Ah, o Atos já já aparece aí com a Cadras. O que eu vou fazer? Tá tudo dando errado. Para ser pior que isso, só se eu fosse atingido por um raio. Ah, eu só preciso descansar um pouco. Correr tantas vezes me deixou muito cansado. Mano, quem que tá batendo na minha porta essas horas? Ah, não. Todo mundo veio para ver a declaração que o Atos inventou. O que eu faço? Cadris, você não vai sair para a declaração. Eu não vou, não. E agora o que eu faço? Eu tô encurralado. Cadris, pode sair. Eu cheguei e tô com a Cadras. Ela tá louca para te escutar. Ah, eu não sei o que fazer. Pensa, Cadris. Pensa, pensa. Pera, eu já sei. Vai ser a morte mais fácil de todas. Eu consegui, finalmente. Como eu não pensei nisso antes. Cadris, você não vai sair, é? Eu tô indo. Oi, pessoal. Tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo ansioso para ver sua declaração para a Cadras, não é, pessoal? Ah, eu não vejo a hora. Já tava na hora, né? E a Cadras tem uma pergunta muito importante para te fazer, não é, Cadras? Tenho sim. Bom, então qual é a pergunta? Cadris, você me ama? É claro que eu te amo, Cadras. Você é a pessoa que eu mais amo. O quê? Mas, 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 mas como? Nossa, mas que romântico o Cadris é. Bem que você poderia ser assim, né, Atos? Na verdade, eu sou muito romântico, até mais que o Cadris. É mesmo, é? Então me diz, você me ama? Antes de você falar, eu acho que você vai precisar disso, Atos. Ah, não? Eu não acredito que você fez isso, Cadris. Eu não fiz nada, Atos. Eu só tô te dando uma ajudinha. Atos, você não respondeu minha pergunta. Pergunta? Que pergunta? Você me ama ou não? Mas é claro que não. Que decepção, Atos. Eu sempre achei que tinha algo entre nós. Mas tem, não foi isso que eu quis dizer. Então você me ama? Mas de jeito nenhum, eca. Não, não, volta aqui, meu amor. Ai, depois de duas semanas, finalmente eu terminei de construir minha casa. Que casa feia é essa, Cadris? Nossa, eu preciso fazer cocô nela. Tá muito limpinho. Não, para com isso. Vamos deixar mais bonita. Ai, que vontade. Nossa, eu vou até ativar. Para, para, minha casa. Tem que ter de cocô aqui. Não, não ativa. Vou ativar sim, essa casa vai ficar muito mais bonita. Não. Não, não. Olha o que você fez com a minha casa. Olha só, agora sim, agora ela tá bonita. Ah, eu demorei muito para fazer ela. Agora ela tá cheia de cocô. Agora, Cadris, toma essa privada para limpar a sua casa. Ah, você me deu uma privada. Eu não quero limpar isso. Você que tem que limpar. E lembra de puxar a descarga. Senão vai ficar fedido. Ah, se ele pensa que vai fazer isso com a minha casa, ele tá muito enganado. Eu tive uma ideia. Eu vou colocar essa privada aqui nesse canto. E vou fazer uma passagem secreta dentro dela. Já entrei aqui dentro da privada, então. Para estar fazendo o meu esconderijo para fugir dele. Primeiro, eu vou quebrar esses blocos aqui. Peraí, o que é isso aqui na frente? Ah, não. Além do Atos fazer cocô na minha casa, ele ainda me deu uma privada usada. Tá cheio de cocô nela. Mas a primeira coisa que eu vou fazer no meu esconderijo é tá tirando a água de tudo. Porque senão eu vou acabar morrendo afogado. Mas agora eu vou cavar aqui pra frente. Porque eu quero fazer um lugar para eu me esconder. Caso o Atos venha em cima aqui da privada. Eu tô vendo até que quando eu olho pra cima da privada, parece que eu tô vendo o céu. Eu não vejo nem o teto da casa. É muito bugado. Tá, mas quando o Atos vier aqui, ele não pode me ver. Então eu vou vir e me esconder aqui nesse cantinho. Mas agora que a primeira parte do esconderijo já tá feita, eu vou fazer a primeira trollagem. Eu vou voltar pro tamanho normal. Aí, boa, saí. Mas agora que eu saí da privada, eu vou tá indo lá e ir excluindo a casa do Atos. Essa vai ser a minha primeira vingança. Vou tá colocando então TNT ao redor da casa inteira dele pra não sobrar nada. Que barulho é esse? Cadres, cadres. Ativa, ativa tudo, ativa. Para com isso, para com isso, para com isso, TNT. Não, quebra tudo. Ai, minha casa. Minha casa que eu demorei muito pra fazer. Nossa, explodiu bastante. Mas o Atos daqui a pouco ele vai respawnar. É melhor eu ir correndo pro meu esconderijo. Aí, entrei aqui dentro. Agora se esconde, se esconde. Cadres, eu renasci longe. Eu acho que quebrou minha cama. Olha o que você fez com a minha casa. Agora eu vou me vingar de você. Cadê você, Cadres? Ele não tá aqui, mas eu vou fazer cocô em toda a casa dele pra me vingar. Eu saí aqui pra fora. Mas pera aí, o Atos, ele tá colocando cocô na minha casa. Que raiva dele. Ele sabe que eu demorei muito pra fazer ela. E ele fica fazendo isso, deixando ela fedida. Mas pera, agora parece que o Atos tá indo embora. Eu acho que ele já terminou de colocar cocô em tudo. Mas se ele pensa que vai ficar assim, ele tá muito enganado. Eu vou fazer a segunda trollagem com ele agora. Que vai ser transformar a casa dele em um cocô gigante. A primeira coisa que eu preciso fazer é tá vindo aqui no canto. E tá selecionando pós 1. E agora tá vindo aqui do outro lado da casa dele. E dando pós 2. Agora eu vou fazer essa casa inteira sumir. E no lugar dessa casa feia, eu vou tá colocando um cocôzão gigante. Cadres, cadê minha casa? Cadres, por que minha casa virou um cocô? Não, pode chegar. Que nojo. Eu preciso me esconder. Volta aqui que eu vou te matar agora. Você não vai mais fazer nada com a minha casa. Corre, corre. Eu preciso chegar na privada rápido. Ufa, consegui vir aqui. Agora entra na privada. Cadres, Cadres, cadê você? Ele veio pra esse canto aqui. Ué, cadê ele? Cadres? Ele sumiu? Será que ele tá na água? Cadres. Nossa, o Atos tá passando do lado da privada. Isso foi por pouco. Quase que ele me viu. Já que eu não tô achando Cadres, eu vou tirar dele outra coisa que ele adora. Que é esse lobo. Ah, eu vou dar espadada no lobo. Toma, toma, lobo do Cadres. Toma. Pronto, matei ele. Tô saindo aqui da privada. O que apareceu ali no chat? Seu lobo morreu pra deflanhatos. Ah, não. Ele matou o meu lobinho. Eu tinha o meu lobo faz muito tempo. Ele ficava aqui vigiando minha casa. Agora que eu já dei uma lição do Cadres, eu preciso voltar e reconstruir minha casa. Porque eu preciso de um lugar pra guardar os meus diamantes. Ah, ele vai guardar os diamantes na casa dele, né? Eu tive a ideia perfeita pra trollar ele. Eu só preciso entrar dentro da minha privada. Eu sei que embaixo das privadas, normalmente, tem um esgoto. Será que embaixo dessa privada aqui também vai ter? Peraí, que som de rato é esse? Que negócio estranho. Nossa, eu caí. Eu caí no esgoto. Tem esgoto mesmo. Tá, mas agora que eu entrei aqui dentro, eu preciso tá chegando até a casa do Atos. Porque é certeza que a casa dele também vai ter esgoto. E aí, é só eu seguir o caminho e eu chego até lá. Terminei de construir minha casa e ela ficou muito linda. Aqui dentro dela, eu coloquei não só uma, mas duas privadas. Aquela privada na sala de estar e essa aqui no corredor. Pra se eu não me aguentar chegar até aquela. E agora? Ai, eu tô com dor de barriga. Eu preciso usar a privada. Rápido. Aí, eu achei uma saída que tá bem aqui. Ai, que alívio. Pera, pera. Que alívio. O que é isso aqui em si? Nossa, que coisa boa. Não, o Atos, ele tá usando a privada bem na hora que eu sair. Eu não quero ficar embaixo dele. Sai. Mas eu vim. Não, o bicho tem alguma coisa me mordendo na privada. Uma aranha, eu devo ter uma aranha na privada. Nossa, só foi por pouco. Quase que o Atos me viu. Melhor eu não ter batido nele. Eu não posso ficar andando com meus diamantes. Até a privada tá me atacando. Então, eu vou guardar eles aqui pra eu ter certeza que eu não vou perder. Três packs de diamante. Agora, eles estão seguros na minha casa. O Atos acabou de guardar três packs de diamante ali na frente. Eu vou tá pegando tudo pra mim. Deixa eu voltar no meu tamanho normal. E agora tá vindo aqui. Nossa, três packs mesmo. Três packs, vai ser tudo meu. Ué, que barulho é esse? Eu ouvi. Será que é um ladrão? Meu baú, meu baú se abriu. Meus diamantes, meus diamantes. Eu tenho que ver nesse baú. Cadê eles? Eles sumiram. Só tem um machado. Nossa, só fui por pouco. O Atos escutou o baú e desceu aqui pra baixo. Sorte que deu tempo de eu entrar aqui dentro da privada. Mas agora, eu vou pegar e aumentar ela. Porque daqui a pouco, o Atos vai começar a desconfiar. E eu tô sumindo do nada. E aí, ele vai começar a procurar nos lugares. E é capaz dele olhar pra dentro da privada e acabar me vendo. Então, eu vou fazer um esconderijo melhor. Até porque eu descobri que se eu fizer um esconderijo muito luxuoso dentro da privada. Eu vou tá ganhando um poder de virar uma privada gigante. E aí, eu consigo correr atrás do Atos sendo uma privada. Ele vai ficar morrendo de medo. A primeira coisa que eu vou fazer no meu esconderijo vai ser colocar essas cadeiras. Agora, aqui no canto, eu vou colocar uns armários. Pra tá guardando todos os diamantes que eu peguei do Atos. Mas agora, aqui no meio, eu vou tá quebrando pra colocar um tapete muito bonito. Que é esse daqui. Nossa, olha o tanto que já evoluiu. Só de eu colocar o tapete. Eu acho que pra eu conseguir aumentar o resto, eu vou precisar fazer um quarto aqui dentro. Aí, terminei de quebrar. Só que, é... Eu não tenho nenhum bloco pra tá colocando aqui no meu quarto. Eu preciso tá roubando de alguém. E eu vou roubar do Atos. Mas eu peguei isso aí na minha casa. Eu saí na privada errada. Eu preciso tá pegando esse esgoto fedido pra chegar na privada dele. Aí, agora sim eu saí na casa certa. Mas, pera aí. O Atos tá ali fora. Se ele me ver aqui, ele vai acabar me matando. Pera aí. Eu tive uma ideia. Eu vou pegar e me fantasiar de mãe do Atos. E vou tá pegando os itens da casa dele pra mim. Ele não pode brigar com a mãe dele, né? Agora eu vou pra dentro de casa e... Mãe? Mãe, o que você tá fazendo? Mãe, você tá pegando meu baú. Para. Para de quebrar. É meu baú. É meu baú. Aí, o Atos chegou aqui. Eu preciso fazer voz de mulher. É, eu peguei. E eu peguei sim. E agora eu vou pegar lá em cima também. Não, não, mãe. Por que você tá pegando meus itens? São meus. Eu tive muito trabalho pra conseguir. Aí, onde que é o quarto do Atos? Eu preciso achar ele. Deve ser lá onde ele guarda as melhores coisas. É aqui. Olha só, mãe. O que eu tenho aqui pra você é isso aqui. Tá jogando cocô pra mãe dele. Ele não respeita a mãe dele. Toma, toma também. Você vai ficar de castigo agora por ter feito isso. Não, eu não fico de castigo. Eu moro sozinho já, mãe. Eu não moro sozinho. Se ele morasse sozinho, eu não ia estar aqui, né? Deixa eu quebrar tudo aqui. Para de quebrar minhas coisas do meu computador. Onde é que você tá levando isso? Sai da frente. Eu preciso quebrar. O Playstation é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. O Playstation é meu também. E agora você tá de castigo. Não vai ficar nem com cama. Ah, eu tenho uma cama ainda. Agora não tem mais. Volta aqui, mãe. Bom, eu consegui pegar bastante coisa do quarto dele. Agora eu vou estar entrando na privada. Pra estar colocando tudo isso no meu quarto. A primeira coisa vai ser a cama que eu roubei dele. Agora eu vou colocar um aquário nesse canto. Vou estar colocando meu computador. Aqui em cima dessas madeiras. E agora eu vou colocar o resto também. Nossa, o meu quarto vai ficar muito decorado. Olha o tanto que já tá subindo ali em cima. Será que se eu colocar essa estante, ela já vai subir até o final? Ah, ainda não subiu. Eu vou tentar colocar a cadeira. Não, a cadeira não fez nem mexer. Deve ser porque eu já tinha usado ela antes. Ah, eu ainda preciso de mais algum item. Pra conseguir tá transformando esse meu esconderijo. Em algo muito luxuoso. E aí tá conseguindo ganhar o poder de virar uma privada. Eu consegui novos itens. E eu tenho agora bonecos de neve. Tenho um trono de verdade. Lixeira. Abajur. E até uma cabeça de creeper. E como sempre, cocô. Muito cocô. Eu saí aqui na privada do Atos. Porque eu vou estar roubando as coisas que eu não roubei aquela hora. Tipo, ó. Aqui tem umas fornalhas. Tem crafting table também. Será que isso daqui vai evoluir bastante? Crafting table nem é tão bonito assim. Será que não tem mais nada bonito aqui pros cantos? Ah, aqui nesse primeiro andar não tem nada. Deixa eu ver nesse segundo. Pera aí. Essas coisas aqui não tinham antes. Eu vou estar pegando tudo pra mim pra decorar minha casa. Pega aqui. Pera aí. Eu quebrei o boneco de neve. Só veio cenoura. Ah, não. Eu não vou ter mais boneco de neve. Mas pelo menos eu vou ter essa luminária. Vou ter esse lixo. Vou ter esse trono aqui também. Ah, mas deixa eu ver se o Atos não tem mais nenhuma coisa aqui bonita pra eu estar levando pra minha casa. Vai que isso daqui não é suficiente. Ah, aqui tem mais um andar. Será que não tem nada? Ah, tem um tapete. Eu vou pegar esse tapete. Gades, Gades. Gades, o que você tá fazendo no meu tapete? Ai, meu tapete. Volta aqui. Corre, corre, corre. Eu preciso voltar pra privada. Volta, volta rápido. Entra. Ai, entrei. Gades, pra onde é que você foi? Será que ele tá aqui dentro? Não, ele não tá aqui. Ele deve ter saído da minha casa. Gades! Mas agora que eu já consegui tudo, deixa eu tá colocando aqui a cabeça de Creeper. Vou tá colocando também uma lixeira. Aqui no chão eu vou tá quebrando pra colocar o meu tapete novo. E aqui na cozinha também eu vou tá colocando esse abajur e vou deixar ele aceso. Ah, e também falta o trono. Por isso que eu não evoluí. Se eu colocar o trono, certeza que eu vou conseguir evoluir. Mas ainda não. Ainda não cheguei no final. Ah, será que se eu colocar a Crafting Table não vai a fornalha? Não, elas nem mexem. Isso daqui é item normal. Tem que ser item de decoração, mas algum item que ainda tá faltando no meu esconderijo. O que que é? Pera aí. Eu tive uma ideia. Tá faltando privada. Eu preciso ter uma privada dentro do meu esconderijo na privada, né? Deve ser só isso que falta pra eu conseguir me transformar nela. E eu até pensei em quebrar essa minha privada aqui. Só que se eu quebrar ela, o esconderijo que tá ali dentro, ele vai tá sendo quebrado também. E aí eu vou ter que construir tudo de novo. Eu preciso roubar a privada de outra pessoa. E eu sei quem tem uma privada é o Atos. Eu já entrei nela um monte de vezes. Eu vou tá pegando e roubando a privada dele. Essa daqui é a casa dele. Eu não sei se ele tá aqui dentro ou não. Mas como só falta isso, eu vou roubar na frente dele. O que é isso? Oh, Atos, tá fazendo cocô. Sai daí, sai daí. Eu não quero ver isso. Eu vou ir de costa. E agora tenta quebrar, tenta quebrar. Não, 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 não. Sai, Atos. Eu preciso dessa privada. Eu preciso. Sai, sai. Vai na outra. Tem outra ali no corredor. Pera aí. Você tem outra privada. Ah, mas essa privada aqui é muito feia. Certeza que não vai evoluir nada. Eu preciso daquela. Oh, Atos, me dá essa privada. Você vai sentar naquela privada de hóspedes. Nossa, Atos. Aqui é a privada do meu trono. Tem até cocô aí no meio. Nossa, você é muito nojento. Oh, Atos, eu preciso dessa privada. Eu não tô nem aí. Eu vou quebrar ela. Não, não, não. Para. Para de jogar cocô. Eu não vou deixar porque eu tô muito apertado. Ah, ele não tá deixando eu chegar perto, né? Então ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Vou dar uma descarga pra ele entrar dentro da privada. Oh, Atos, eu desisti de quebrar. Eu não vou mais quebrar, não. Nem vou ficar com a picareta na mão, tá bom? Ah, isso. Senta aí no sofá e fica olhando eu terminar aqui. Não, o que eu vou ficar olhando? Você tá pensando que eu gosto de ver essas porquices? Eu não gosto. Não. E agora eu vou vir aqui e apertar. Não, não, não. Faz isso, não faz isso. Você não, você não. Ele deu descarga e entrou ali embaixo. Ele deve ter ido pro esgoto. Ai, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Esses são os meus cocôs. Eu devo estar no esgoto. Que raiva do Cadres. Ele me deu descarga. Tá, mas agora o Atos não tá mais aqui pra me atrapalhar. Eu vou quebrar essa privada e vou estar colocando ela dentro da minha casa. E onde que eu posso colocar ela? Aqui no meu quarto tá muito cheio. Ah, quer saber? Eu vou pegar e colocar na cozinha mesmo. Olha, olha, ali em cima. A barrinha de progresso foi concluída. Eu ganhei o poder. Agora eu posso tá saindo aqui da privada. E tá acabando com o Atos com o poder que eu ganhei. Só que, só que é primeiro. Eu vou me transformar na privada. Só que é o poder mais legal. Eu ainda não usei. Eu vou tá usando ele agora. Eu tô vindo aqui na saída do esgoto. Porque o Atos vai sair aqui. E ele já tá até saindo. Ai, finalmente escapei do esgoto. Escapei, que nojo. Ai, o Atos saiu. Eu vou ficar aqui paradinho pro Atos não desconfiar. Que essa privada sou eu. Lugar eu tô? Num deserto com uma privada? Uma privada no meio do deserto? Mas que coisa estranha. Ele me viu. É a chance perfeita pra eu tá usando o poder nele. A privada mexeu. A privada mexeu. Ela tá viva. Corre, corre dela. Não, ele tá tentando fugir de mim. Eu preciso correr atrás dele pra usar o poder. A privada tá me perseguindo. Você não vai me levar pro esgoto de volta. Eu não vou voltar pro esgoto. Ah, mas não importa que ele tá correndo também. Eu vou usar o meu poder daqui de longe nele. Toma. Ah, a privada me matou. Funcionou. O poder da privada é jogar cocô. Ih, esse cocô pelo visto é tóxico porque o Atos não sobreviveu. Ah não, até a privada me persegue. Esse mundo tá muito estranho. Quer saber? Eu não vou mais jogar nele. Eu vou sair. Eu consigo virar bebê quando eu quiser no Minecraft. E agora eu vou usar isso pra trollar o meu amigo. Pelas próximas 24 horas. E olha, ele já tá ali na frente. Então eu já posso vir aqui e me transformar em um bebezinho. E a primeira trollagem que eu vou fazer contra ele vai ser usar essas três TNTs aqui. E a primeira eu vou colocar nesse canto aqui. Agora eu preciso vir pra longe e joga essa TNT. Ela ativou, ela ativou. O que é isso? Não. Nossa, olha isso. Virou tudo terra. Não, meu Deus do céu. Nossa, tem um gramado da minha casa, velho. O que que fez essa atrocidade? Mas essa ainda foi só a mais fraca. Essas outras duas aqui são muito mais fortes. Mas pra colocar essa segunda eu preciso ir atrás da casa dele. Então deixa eu vir pra cá e tomara que ele não tenha me visto. Acho que ele não me viu. Boa. Deixa eu vir alguma coisa. Eita, eu vi uma coisa ali. Uma coisa verde. Deixa eu vir aqui e colocar essa TNT e agora eu ativo ela. O que que é isso? Não, a TNT não. Não, o Naru tá ali. O Naru tá ali. Corre. Ai, ai, ai. Não. Morre. Nossa, olha essa explosão. Até o Naru não sobreviveu. Ah, não. Será que eu vou sobreviver? Essa explosão é muito forte e destruiu tudo. Ufa, mas agora ela parou. Eu consegui sobreviver. E se essa segunda já fez tudo isso, imagina essa última aqui. Ah, velho, olha isso aqui. Não dá mais pra morar aqui, velho. E as árvores tá tudo queimada. Nossa, olha isso. Mas tá, pra colocar ela, eu preciso ir mais perto da casa. Então deixa eu vir aqui e subir no telhado dele. Eu vou colocar a TNT aqui. Agora eu preciso ativar ela com a dinamite. Só que eu tenho que ficar longe. Porque essa TNT é muito forte. Então vem aqui e joga. Ah, não. Passou reto. Passou reto. Eu preciso jogar bem aqui no pé. Acho que foi. Não, ainda não foi. Joga mais uma vez. Agora sim. Corre. Não. Ai, que isso. Minha casa. Nossa, destruiu toda a casa dele. Eu quero ver pra ele reconstruir agora. Oh, não. Olha só o que ele fez. Olha esse buraco que ele abriu na minha casa. Não. Agora sim. Cadê aquele menino malvado? Aquele pilantrinha. A primeira trollagem foi concluída. Mas eu ainda preciso concluir todas essas. Até o meu amigo se irritar tanto que ele vai sair do jogo. Será que eu vou conseguir fazer isso? Mas antes, deixa eu voltar a ser cadres. Porque eu vou lá falar com o Naru e perguntar pra ele o que que tá acontecendo. Naru, Naru. Oi, Naru. O que que você fez aqui com a tua casa? O que? O que? Para de me bater. Seu bocó. Ai, será que ele descobriu que sou eu? Bora, vem aqui, seu palanto. Ah, por que que você tá me batendo, Naru? Você é tão inútil que não sabe nem cuidar do seu filho direito. Meu filho? Eu nem tenho filho, Naru. Não tem filho em uma ova? Você tem sim. Seu filho tava aqui e destruiu minha casa toda com um monte de TNT esquisita. Ah, ele tá pensando que o bebê na verdade é meu filho e não eu. Quer saber? Eu vou pegar e inventar uma história e enganar ele. Ah, Naru, desculpa, desculpa. Eu vou educar o meu filho da próxima vez e não vai fazer mais isso. É bom você educar seu filho mesmo porque agora por culpa do teu filho, eu vou ter que reconstruir minha casa toda. Tá bom, Naru. Eu vou educar ele. Eu vou até voltar aqui pra minha casa e eu vou dar uma baita bronca nele. Pode ir lá reconstruir. E da bronca no meu filho nada, eu nem tenho filho. Na verdade, o bebê sou eu mesmo. É, mas o Naru não precisa saber disso. Agora eu preciso pegar algumas madeiras pra eu poder reconstruir minha casa. Vamos pegar madeira, acho que eu vou precisar de pedra também, né? Nossa, devia ter pedra aqui, tanto de explosão que aquele menino causou. Tá, mas deixa eu ir lá porque eu não posso parar as trollagens, eu tenho que continuar. Pensando bem, eu quero reconstruir a casa no mesmo lugar que tava. Mas pra eu fazer isso, eu preciso reconstruir o terreno. Então, né, vamos começar a reconstruir. Olha, o Naru tá aqui na frente e pelo visto ele tá tentando reconstruir esse terreno. Ele vai ficar um ano até conseguir tampar todo esse buraco. Quer saber, eu vou ficar esperando aqui até ele terminar. E quando ele terminar, eu vou destruir a casa dele de novo. Ah, mano, eu caí. Meu Deus do céu, acho que de reconstruir esse terreno vai ser mais difícil do que eu imaginava. Ah, e finalmente faltam só esses últimos blocos. Coloca bloco isso, vem, vem, vem. Vai, e agora as folhas. E vai... Terminei, terminei de reconstruir tudo. Olha, parece que o Naru já terminou de reconstruir a casa dele. E ele tá até feliz. Mas isso vai ser por pouco tempo. Porque eu tenho esse isqueiro e eu também tenho uma água um pouco diferente aqui no meu inventário. E eu vou usar ela na casa do Naru. Mas primeiro, deixa eu vir aqui e começar a tacar fogo nessa casa. Ai, não, até eu peguei fogo. Eu tô ouvindo coisa. Que isso, minha casa tá pegando fogo do nada? Não, 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 não. Para de pegar fogo, para de pegar fogo. Deixa eu colocar aqui fogo em tudo. Pra destruir a casa que ele demorou muito tempo pra conseguir reconstruir. Ai, deixa eu chegar aqui pelo canto e joga mais, joga mais fogo. Eu acho que o Naru não viu até agora. Ai, água, água, água. Oxe, por que que minha casa tá pegando fogo? Não, eu tô pegando fogo ali também. Não, 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 não. Para, 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 para. Pera aí, eu acho que ele viu sim que ele tá tentando apagar. Enquanto ele tá apagando, eu vou entrar aqui dentro da casa dele e colocar mais fogo. Ah, Naru, já era. Eu vou pegar e destruir toda essa sua casa. O bom é que a casa dele é até de lã. Então vai ser muito mais fácil pra destruir ela inteira. Não, 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 não. Ah, velho, não. Acabei de reconstruir isso. Ah, velho, como foi que isso aconteceu? Ai, 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 ai. Eu acho que essa casa aqui tá muito quente. Eu vou até dar um tibum aqui na água e ficar nadando. Enquanto o Naru tá lá sofrendo pra tentar apagar tudo. Ah, não, cara. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Eu acabei de reconstruir tudo, cara. Não, velho. Não, 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 não. Eu acabei de reconstruir tudo. Ah, velho, o que que é o responsável por isso de novo, velho? Ah, não, até as árvores que eu acabei de replantar vão ser tudo destruído também, cara. Ah, não, começou a chover. Que azar, a chuva faz apagar o fogo. Agora a casa dele não vai ser mais destruída com isso daqui. Uh, obrigado, chuva. Apaga o fogo da casa, apaga. Ali. Eu vi quem foi. Foi esse bebezinho de novo. Ah, não, eu acho que o Naru conseguiu me ver. É melhor eu entrar no meio dessa floresta aqui e depois eu usar água. Ah, mas de seu filho do Cadre de novo. Ai, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Eu preciso antes me despistar dele. E eu vou cavar um buraco pra baixo. Agora coloca um bloco em cima. Eu tô ouvindo blocos quebrando pra cá. Ora, seu. E tomara que ele não me veja aqui. Ah, o Naru tá aqui em cima, não. Não, não, não faz nada comigo, não faz nada. Ele me pegou meu colo, não. Ora, agora você vai ver se eu vou levar você pro seu pai. Ah, e essa não é um monte de zumbi. Eu nem reparei que ficou de noite. Tá, filho do Cadre, você vai ter que ficar aqui até ficar de manhã. Senão, nós não vamos conseguir passar. Deixa eu fazer um parkour aqui pra cá, pronto. Acho que aqui a gente tá protegido porque... Tem que quebrou a escada, né? Então, vamos ficar aqui, ó. Aqui eu acho que é o mundo mais protegido da casa. E assim dá pra eu ficar te vigiando o tempo todo. Não fode, não! Ah, eu tentei sair correndo, mas não tem pra onde eu ir. Eu tô com meio coração e tem muitos zumbis aqui em volta. É melhor eu voltar. Isso mesmo, fica aqui dentro. Henrique, onde é que tem o zumbi que eu tô vendo fazer zoada? Olha, o Naru tá bem aqui do lado. Tomara que ele vá atrás desses zumbis. Ah, a zoada desses bichos já tá me irritando. Eu vou matar todos eles. Pera aí. Aí, pô, ele tá indo. É a minha chance de usar esses baldes aqui com água fake. Ah, mas só antes. Deixa eu pegar aqui a comida do Naru pra recuperar um pouco da minha vida. Aí, pronto, comi. Agora eu vou pegar todos esses baldes e vou colocar aqui bem na frente. Ora, seus vinhos aqui. Morram, morram todos. Saiam da minha casa. Por onde ele vai entrar e essa água aqui vai dar muito dano nele. Olha isso. Mas quer saber, eu vou pegar e colocar mais uma até na escada. Pra ele já vir tomando muito dano. Ai, será que isso daí vai funcionar? Ah, não é possível que aquele menino aprontou de novo. Ora, seu... Ai, 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 ai. Tá funcionando. Que que é isso, que que é isso, que que é isso? Ele tomou muito dano pra essa água. Ora, seu, vem aqui. Você, Averseu, eu vou te levar direto pro seu pai. Ah, não, ele vai vir atrás de mim. É melhor eu fugir dele, corre. Agora que eu tirei a água, vem aqui, vem aqui Ah, entra no meio da caverna, agora se esconde Boa Ah, não, ele fugiu de novo Ah, mas quer saber, ele queria me levar pro meu pai Porque ele queria que eu ficasse preso lá em casa Mas agora ele vai ver só Eu vou trollar ele de um jeito muito bom Porra, aquele pilantra daquele menino sumiu Eu ainda vou achar onde o Cadre está e vou adorar esse menino pro Cadres, vai na moral Vou mandar o Cadres prender essa criança e botar de casa, tipo, sei lá Porque eu vou pegar e usar essa obsidian aqui pra fazer um lugarzinho assim pro Naru ficar E pra fazer isso, eu preciso colocar essa parede aqui muito reforçada de obsidian Agora eu coloco até mais um bloco pra cima e fecho esse telhado aqui Agora eu venho nessas janelinhas e coloco barra de ferro E vai ficar desse jeito E pra quem ainda não entendeu o que é isso Eu vou fazer uma prisão pro Naru Ai, mas agora como que eu vou fazer pra ele entrar aqui dentro? Hum, peraí, aquela hora ele conseguiu me pegar no colo Então eu acho que isso funciona Ai, eu vou pegar ele no colo também Então deixa eu vir aqui e olha, o Naru tá ali dentro Vou tentar chegar de fininho e agora pega ele Ai, seu moleque, vem aqui Vem aqui, vem aqui, eu vou te pegar de novo Não deu certo, não deu certo Ai, eu acho que por ser um bebê eu sou muito fraco Eu não aguento ele E agora ele tá bravo e tá atrás de mim Vem aqui, filho do Cadres, não foge de mim não Eu vou te levar direto pro teu pai, vou contar tudo que você fez Vem aqui, eu vou te pegar no colo de novo Por onde você tá indo? Pra essa caverna Sai dessa caverna, menino Volta aqui, rapaz Sai da... Ai, Creeper Ué, mas cadê, cadê ele? Já tá com uma passagem secreta aqui? Não é possível, cadê ele? Tá, consegui me despistar dele E eu até tive outra ideia Pra ele vir aqui pra dentro dessa prisão E a ideia é a seguinte Eu vou pegar e colocar um clone meu aqui dentro Ai, quando ele entrar ali pra me pegar Eu vou fechar esse buraco É, mas eu não devia ter fechado já Agora eu vou ter que quebrar isso aqui na mão Mas tá, agora eu preciso atrair ele pra cá E eu tive uma ideia Eu vou pegar e virar o Cadres, normal E eu vou lá falar pro Naru Que eu perdi o meu filho pra ele me ajudar a procurar Ah, e aí quando ele encontrar essa prisão Ele vai entrar aqui dentro E aí eu volto a ser bebê e prendo ele Tá, então eu tô chegando aqui na casa do Naru Ô, Naru, bom Ah, não, Cadres Você, não, não, na moral Cadres, pega teu filho, velho Nossa, senhor Eu tô muito irritado com teu filho, velho Ô, Naru, eu queria até te falar uma coisa Eu perdi o meu filho Eu não sei onde ele foi parar, Naru Ai, Cadres Típico de você, né, velho Na moral, pelo amor de Deus Não consegue nem dar conta do teu próprio filho, velho Eu vou te pedir ajuda pra você me ajudar a procurar ele Me ajuda, Naru, por favor É, eu também tô procurando ele Pra dar umas boas palmadas nele Porque ele tá merecendo o que ele fez com a minha casa, Cadres Ele explodiu tudo Não, isso aí é coisa de você Ele nunca faria isso Mas, Naru, me ajuda, então Como que ele nunca faria isso? Você parece que não conhece teu próprio filho Ele queimou minha casa toda Olha pra isso aqui, olha como está o estado da minha casa Não, para de falar mal dele E vamos tentar procurar Porque eu tô com medo já Vai que ele encontra algum sorriso Quem manda falar mal dele? Pra você ter uma noção Eu tinha botado seu filho no quarto ali Pra poder levar ele durante o dia pra sua casa E ele fugiu Botou até água que dá choque em mim Dando, sei lá, o que era aquilo Ah, o Naru é muito chato Eu não sei se ele vai me ajudar a procurar o meu filho Ah, quer saber? Eu vou tentar mais uma vez Ô, Naru, me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu tô nervoso aqui já Ah, tá bom, eu vou te ajudar Tá bom, vai pra aquele lado Mas, ó, se eu ver aquele guri Ele vai ver só Não bate no meu filho, não bate no meu filho Não importa não, meu irmão Ninguém manda teu filho queimar minha casa toda Tá, então vai pra aquele lado Que eu vou ir pra esse daqui, tá bom? Tá Nossa, deu certo O Naru tá indo em direção da prisão E daí ele vai encontrar o meu clone Na verdade, o clone do meu filho, né? Ah, mas vamos lá Eu não posso perder tempo Eu preciso me transformar em bebê de novo E agora, seguir o Naru Até ele entrar dentro da prisão Mas que bagulho é esse aqui? Isso é uma prisão? Olha, o Naru já encontrou a prisão Será que ele vai ver o bebê? Ô, 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 Cadres, Cadres Ah, eu não posso aparecer agora Porque eu virei um bebê já Eu vou fingir que eu nem tô escutando Cadres Ah, mas já que o Cadres não tá vindo Peraí, agora você vai ver seu moleque Olha, o Naru caiu ali dentro Olha a minha chance Deixa eu subir aqui em cima E agora eu tampo o telhado Boa! Peraí, tem outro Peraí, como assim tem outro? Volta aqui, menino! Ai, essa não Eu tô aqui preso agora com esse bebê aqui, cara Ih, ele morreu Peraí, se o bebê de verdade saiu andando e me prendeu aqui Esse bebê devia ser falso! Aora, mas agora eu vou pegar minha picareta e vou aqui sair daqui Eu vou pegar aquele menino Ah, agora o Naru tá preso ali Bobão, bobão, bobão Ele caiu na minha armadilha Peraí, como que ele tá descendo ali pra baixo? E por que que agora ele tá aqui embaixo? Não! Ele conseguiu escapar Eu esqueci de colocar o psígio aí embaixo também Ai, vem aqui, guri! Corre, 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 corre Antes que ele me pegue Ai, eu preciso dar um jeito de despistar ele E eu tive uma ideia Eu só preciso pegar um pouquinho mais de distância E daí entrar atrás de uma árvore Tá, eu acho que aqui já tá bom Eu vou vir aqui agora E eu preciso voltar a ser Cadres Aê, tá funcionando Voltei a ser eu Cadres? Naru? Oi, Naru Cadres, Cadres, teu filho tava por aqui agora Ele tava vindo pra essa direção aqui, ó Só que eu perdi ele de vista Meu filho, vamos atrás dele, Naru Vamos atrás dele Vai, vai, vai atrás desse pivete Ele me prendeu Cadres, na moral Você não sabe nem cuidar do seu filho direito, velho Eu tô pistolaço com você Não, é que ele é muito arteiro Eu não consigo cuidar dele Que mané negócio de arteiro, rapaz Você não sabe controlar seu filho Ai, vamos, vamos procurar ele, Naru Para de me dar bronca Tem que dar bronca em você E tem que dar bronca no seu filho Tem que dar bronca nos dois Ah, quer saber? Eu vou inventar uma desculpa E vou voltar lá pra casa do Naru Ô, Naru Eu acho que eu vi um vulto passando lá pra trás Indo na tua casa Você não quer continuar indo reto? Aí eu vou lá E se alguém ver, dá um grito Tá, 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 tá bom, Cadres Vai, vai logo lá Tô indo, tô indo Se achar, me chama, hein Aham, achamos Isso já tá ficando cansativa já, hein Ah, ele vai achar sim Eu quero ver ele encontrar o bebê Mas tá bom Enquanto ele tá indo pra lá Eu vou voltar lá na casa dele E vou trollar ela mais um pouco Ah, ele não tá Ele não tá por aqui Não tá não, velho Eu vou voltar pra direção da minha casa O caso disse que vi um vulto passando pra lá Eu vou voltar pra minha casa E eu tenho que reconstruir ela Aí, pronto Já cheguei aqui Agora eu vou pegar e virar o bebê de novo E eu vou começar a usar esse machadinho aqui Então, pra usar ele Eu vou bater bem nessa folha Agora eu preciso ir do outro lado E bater ali em cima Pronto Desse jeito eu selecionei a casa dele inteira E agora eu vou trocar todos os blocos dela E por que bloco será que eu posso trocar? Hum, quer saber? Eu vou trocar ela pra bloco verde Desse jeito vai combinar com o bebê Cadres Tá, e pra fazer isso Eu preciso dar um comando Aí, pronto Já coloquei aqui todo o comando E ele é gigante E peraí O Naru já tá vindo Eu preciso ser rápido Ativa, pronto Funcionou Virou tudo o cor da minha skin E eu vou até falar Essa casa dele ficou até mais bonita É, só que o Naru não deve ter achado isso não Não, 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 não Pelas coisas aqui Deve ter sido aquele filho do Cadres de novo Cadê aquele menino? Bora, menino, apareça Filho do Cadres, apareça Mas tá, agora eu vou aproveitar E já fazer mais uma trollagem Enquanto o Naru tá ali fora Eu vou vir aqui E trocar essa fornalha dele Por uma fornalha explosiva E agora Deixa eu sair daqui de perto Porque quando ele abrir aquilo Vai explodir tudo Aí, daqui eu consigo ver tudo Peraí, parece que o Naru tá com um porco ali na mão dele Ele tentou abrir e explodiu Ai, aquele menino Isso foi mais rápido e mais legal do que eu imaginava É, mas agora ele vai voltar com mais raiva de mim ainda Então eu preciso tomar mais cuidado Ah, tá ali o resto das coisas Beleza, vem cá Nossa, onde a pique ali deve parar Velho do céu Caraca É minha casinha de novo Não Ah, já tô ficando já irritado Eu não aguento mais Peraí, o Naru tá indo longe da casa dele Ah não, isso daqui é uma oportunidade única Pra eu fazer essa casa dele ficar mais feia ainda Porque agora eu vou transformar ela em um cocôzão E como ela já tá selecionada Eu vou vir aqui e dar um 7-0 E pronto Uma grande parte dela já foi destruída Eu só preciso destruir esse restinho aqui Então deixa eu vir bater ali naquela árvore E agora dá um 7-0 e pronto Foi tudo destruído Agora eu vou vir bem aqui no meio E eu vou colar uma esquemática não muito bonita Porque ela vai ser de um cocô Já peguei os itens Consegui pegar bastante item dessa vez De que que é essa casa aqui, velho? Ai, que casa estranha Nossa, que casa horrorosa Olha isso Meu Deus do céu Que casa ridiculosamente feia, velho Caraca, olha isso Mano, até minha casa destruída é mais bonita que essa casa De que que será que é essa casa? Ô, pô Tu sabe de quem é aquela casa ali? Uma outra pilha ali, rapaz? Aquela casa ali na frente, na beira da praia É do Cadres Ah, do Cadres E como é que você sabe? É... Eu já fui lá uma vez, moço É mesmo, é? Então morra! Casaferra Você é doido Deixa eu voltar pra minha casa e reconstruir minha casa Mas então tá, deixa eu vir aqui e dar um barra peixe Agora eu coloco menos A e... Será que ela apareceu? Ela apareceu aqui, mas ela ainda tá voando Ela tem que ficar no lugar certo Deixa eu dar o comando pra essa casa sumir E agora eu venho nesse cantinho de cá E dou o comando aqui Aí, olha isso Ela ficou no lugar certinho da casa do Naru Eu vou até quebrar esses blocos aqui E colocar uma porta e também uma placa aqui na frente Escrito Casa do Naru Ele vai ficar morrendo de raiva Quando ele lê isso Mas enquanto o Naru não tá aqui Eu vou subir em cima dessas árvores Pra quando ele chegar Eu ver a reação dele Será que ele vai ficar morrendo de raiva? Mas que bosta que é essa aqui, velho? O Naru já tá aqui Casa do Naru É, isso daí é uma bosta literalmente, né, Naru? Ah, não, velho Certeza que foi aquela criança Certeza que foi aquela criança Aquela criança agora passou dos limites Ai, o Cadres vai pagar Eu vou na casa do Cadres Agora eu vou destruir a casa dele toda Quê? Ele quer destruir minha casa? Não, eu não posso deixar isso acontecer Ah, eu preciso chegar lá antes dele Agora eu vou pegar essas TNTs aqui E eu vou destruir tudo Vou destruir tudo Não vai sobrar nessas árvores do lado Ah, mas quer saber? Eu tenho algo aqui que eu nem queria usar Mas o Naru não tá me deixando escolhas Então eu vou virar o Cadres ultra forte Olha isso Eu sou muito forte e muito musculoso Agora o Naru vai ver só Que que é isso? Tem um Cadres gigante ali Ah, deve ter sido o Cadres que ficou me trolando esse tempo todo Olha, o Naru tá vindo aqui no meio da floresta Olha, ele vai ver só Eu vou pegar e vou destruir a casa dele toda agora Mas se ele pensa que vai destruir minha casa Ele tá muito enganado Sai daqui, Naru, não Toma TNT, Cadres Ah, eu sou tão alto Eu não consigo acertar E agora ele destruiu metade da minha casa Ah, mas eu não posso deixar ele destruir o resto Vem aqui, Naru Para, 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 para Não, ele destruiu minha casa inteira Agora ele vai ver só Toma Isso, a casa dele foi por a mamãe Era o Cadres o tempo todo Consegui acabar com ele Sendo muito forte Mas agora eu não preciso mais ser forte Eu posso voltar a ser Cadres E melhor ainda Eu posso voltar a ser bebê E continuar trolando o Naru Peraí O Naru tá ali atrás Caralho, eu passei o tempo todo Cadres Volte aqui Eu vou pegar você Você vai ver só Eu vou fazer com você Ah não, o Naru descobriu tudo Eu não consegui concluir as 24 horas